Olha isso, pessoal. Computador totalmente sem a tela. Tela removida, tá? Tá vendo? Até o cabinho aqui, ó, da tela foi cortado. Então assim, ó, totalmente sem a tela. Só tem essa parte aqui, ó. Não tem a tela. Mas o cliente ainda usa. Ele trouxe esse cara aqui pra formatar. Como que ele usa, Paulo, se não tem a tela? Bom, raciocina comigo. Não tem a tela, mas tem um segundo monitor. Correto? Ah, pessoal, não liga pra essas roupas aqui, não? Porque tava acontecendo um evento aqui na assistência de bazar, né? Então a gente cedeu um espaço aqui pra eles fazerem um evento. Então tem algumas roupas aqui, tá? Mas voltando pro assunto. Então, ó, você tem aqui uma conexão HDMI. Foi colocado então o adaptadorzinho, né? HDMI VGA. Por que do adaptador? Porque esse monitor não tem... é HDMI. Então a gente usou o adaptador, porque se o monitor tivesse HDMI, vinha com o cabo direto aí a HDMI. Então colocou o adaptadorzinho, colocou o VGA aqui e o cliente usa. Normalmente ele pediu pra colocar aqui o Windows 8, né? Então mesmo sem a tela, ele trouxe aqui pra gente fazer essa formatação. E dá pra você usar, pessoal, um computador sem a tela, utilizando o recurso de segundo monitor. Você pode conectar no HDMI do notebook. Se não tiver um HDMI, foi um notebook mais antigo ou não esteja funcionando, tem alguns modelos que tem a saída VGA. Esse daqui não, só é HDMI. Mas contornou o problema com essa solução aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Olha que inusitado, né? Vira e mexe aparece aí computadores inusitados aqui na assistência. Eu fiz um recentemente que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, de um que veio totalmente com a tapada, a parte do teclado, né? Dá uma olhadinha aqui na descrição. Beleza? Se inscreva no canal, deixe o seu like. Um forte abraço. Falou! Falou! Falou!